Aqui eu tenho 500 gramas de feijão preto, eu já tinha deixado de molho por 4 a 5 horas mais ou menos e agora eu já coloquei na panela de pressão e acrescentarei 2 litros de água mais uma colher de sopa rasa de sal e duas folhas de louro agora é só tampar, quando pegar pressão contar 30 minutos depois de meia hora na pressão, vamos tirar a pressão da panela e transferir todo o feijão para um outro recipiente aqui na mesma panela, colocaremos mais ou menos 2 colheres de sopa de azeite 3 dentes de alho moídos e 2 cebolas médias picadas 200 gramas de abóbora cortadas em cubos e 2 cebolas médias vamos acrescentar o feijão voltar a tampar e quando pegar a pressão contaremos 10 minutos e agora deixar no fogo médio acrescentar 200 gramas de tofu defumado deixarei o link na descrição do vídeo de como fazer o tofu defumado em casa e salsinha a gosto podemos acertar o sal agora e deixar ferver por mais ou menos 5 minutos vamos lá 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 vamos lá